A capa da Dinheiro da Semana vai mostrar o ambiente das grandes empresas que estão tentando se tornar uma espécie de startups. A meta dessas grandes companhias é de repente encontrar o próximo Uber, o próximo Netflix, o próximo Airbnb dentro de casa. Por isso estamos mostrando casos como P&G, como Visa, Itaú, Anima e Ambev, que estão fazendo essa lição dentro de casa para se tornar empresas mais modernas e ao mesmo tempo com mais produtos para o futuro delas. A P&G, que acabou de criar seu clube de assinaturas de Gillette e de Oral-B, algo que é muito comum nas empresas de bebidas, como clubes de vinho, clubes de cervejas artesanais. Ao mesmo tempo, a P&G tem investido muita inovação, especialmente aqui no Brasil. Nesse ano ela vai inaugurar um centro de inovação que vai ter um investimento de 150 milhões de reais e faz parte de um investimento global da companhia de 2 bilhões de dólares em inovação. Um outro caso que a gente trata na matéria é sobre a Ambev. A Ambev tem criado vários programas dentro de casa e o mais recente deles é o Zé Delivery. Eles fizeram uma espécie de Uber da cerveja gelada. Então, se você entrar pelo seu aplicativo no celular ou até mesmo pelo navegador na web, você consegue pedir cervejas geladas, petiscos, bebidas, refrigerantes, enfim, em menos de uma hora. Isso é possível por conta de parcerias com bares e até mesmo com pessoas comuns que fizeram das suas casas um estoque de bebidas. Entre tantos outros conceitos, esse movimento das grandes empresas, uma digitalização, a incorporar os preceitos das startups, também é conhecido como indústria 4.0. Um estudo recente da Confederação Nacional da Indústria mostra um pouco do panorama de adoção dessa tendência no Brasil. Praticamente a metade das empresas já investem em digitalização dentro desse conceito de indústria 4.0. Mas isso ainda está muito concentrado na manufatura, na ganho de produtividade e de eficiência. Mas a tendência natural, como o conceito ainda é muito novo, é que isso caminhe para a ponta do desenvolvimento de produtos e de serviços, mas do contato com o cliente também. A Americana Visa é mais uma empresa que está seguindo essa tendência. Desde julho do ano passado, vem lançando uma série de produtos, entre relógios, pulseiras, mesmo anéis que foram testados nas Olimpíadas, para fazer pagamentos por aproximação. E aí tem parcerias com a marca suíça, por exemplo, Swatch, e uma série de outros parceiros, emissores, bancos, que estão aderindo a essas soluções da Visa. Segundo alguns especialistas, como o professor Clayton Christensen, de Harvard, as grandes empresas têm uma certa dificuldade em fazer esses grandes movimentos, porque além das suas estruturas grandes, elas ficam um pouco temerosas em investir em um nicho que ainda não dá tanto retorno financeiro. Essas empresas que estamos citando na reportagem querem mostrar mais do que nunca que esse pensamento já é antigo.